Tribos de Amaiura, masculina e feminina, que fazem parte da chegada do Pajé. Olha só, esse é um trabalho espetacular. Olha só, galera. Olha as tribos que tem para esse produto sensacional que vai acontecer. É uma apresentação de muita emoção. As tribos começam a circular nessa aldeia fantástica. Olha só, olha só, minha gente. Olha, as tribos começam a evoluir. Começam a evoluir para me tocar um grande Pajé. Vamos ouvir, vamos ouvir a Tua. Vamos ouvir a Tua. Mas é filho do povo, eterno guerreiro do grande Pajé. Homem-mãe, Maranãão. Mas é filho do povo, eterno guerreiro do grande Pajé. Mas os tribos continuam a dançar. E olha só, o gírio total da alegoria principal que está aí. Vamos lá, minha gente. Atenção, tirando o personagem de sal da alegoria. E agora, observem nesse primeiro módulo que está aqui. No primeiro tronco que está próximo, júri. Atenção, atenção. Vamos ver, vamos ver. No primeiro tronco, na primeira árvore que está aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos aguardar. Alguma coisa já acontecendo, já aparecendo por lá. Atenção, atenção. Será que é o grande Pajé? Será que é o grande Pajé? E vai surgindo, atenção, galera, vermelha e branca. As tribos voltam e o Pajé vai chegando. E nos outros troncos vão surgir os indígenas. E estão com a chegada do grande Pajé. Aí está, aparece o grande Pajé nesse momento. Nesse momento, o Pajé vai na cena do primeiro tronco. E dança para a galera, minha gente. É o Pajé. É o Pajé do pão e garantido concorrendo no item número 12. Pajé, concorrendo no item número 12. Espetacular a aparição do Pajé. E as tribos continuam dançando ao redor da aldeia. O Pajé dá um show, dá um show na sua dança. O grande Pajé dá um show na sua dança. As tribos continuam circulando nos troncos. É o Sérgio da Terra. Aí está, revolução do grande Pajé. O Pajé é o principal Sérgio. A árvore está aí, surgindo e dançando para a galera. E agora, já estamos, já estamos sentindo a presença dos bandeirantes. Os invasores bandeirantes começam a chegar para invadir a aldeia. Os invasores bandeirantes chegam para travar a luta contra os indígenas. Os invasores bandeirantes estão aqui na dança, na chegada do Pajé. Os invasores chegam, os invasores estão chegando. Olha só, vão descendo as montanhas dos invasores. Vão descendo as montanhas para travar. Já estão aqui, os montanhas já chegam para travar a luta contra os indígenas. Olha só, galera, olha só, olha só. A grande batalha começa. A grande batalha começa. Eles vão destruindo, vão maçando os indígenas. Os índios estão lá no tronco principal, descem e conseguem, conseguem matar os invasores. E as tribos vencem a batalha. A força do Pajé, do comando da briga, vencem a batalha, eliminando os invasores. É isso aí, galera. Encerra neste momento a chegada do Pajé. Vai encerrando a chegada do Pajé. E a atuada continua, e a galera não vai. Vai encerrando a chegada do Pajé. Seu peço descoa na mar. É como a selva e o saluão. O barco do Pajé está cadendo. A força do Pajé, 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 do Pajé. Sensacional, sensacional. Essa foi a cena da chegada do Pajé. A sua primeira apresentação na arena. Vamos lá, galera. A primeira apresentação na arena, a vermelha e branca. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. As tribos vão agora chegando para as laterais. As tribos vão chegando para as laterais. Estrou o portanto retirado. E o garantido continua. Onde o nosso espetáculo na arena. É isso aí, galera. O que é o artista Amarildo? E agora...